Que em toda casa a alegria Seja pra todos igual Brisa de flor perfumado no jardim Chuva de amor no quintal E nessa noite feliz Noite de paz e de amor Todos veremos no céu A estrela do Salvador Te peço menino Jesus Ponha na mesa de alguém O que se alguém sempre quis e não tem Felicidade também O Brasil será A grandeza Ou a decadência Que os homens Especialmente Os dirigentes da nação Dele fizerem Todos devemos trabalhar Trabalhar Duramente Para cooperar Não apenas criticar os homens públicos Mas cada um de nós No lugar em que está colocado Trabalhar muito E não nos queixarmos De serviço extra E não nos queixarmos No lugar em queixarmos Obrigado.